Música No auditório do escritório central da Emater em Porto Alegre foi realizado o evento em comemoração ao Dia da Mulher. O nosso objetivo é a gente marcar o Dia da Mulher, que não poderia passar em branco dentro da nossa casa, da nossa Emater, até pela importância que as mulheres da Emater têm para dentro da casa e principalmente para o nosso público assistido. Então, o objetivo é proporcionar essa tarde de trabalho, digamos assim, de debates, que eu tenho certeza que serão debates enriquecedores com as nossas convidadas. Também estaremos apresentando um filme que retrata de maneira, assim, bastante clara a luta que vem há muitos anos das mulheres pelas causas, tanto feministas, mas principalmente pelas causas da sociedade. Lideranças abordaram temas sobre empoderamento, desafios da mulher na sociedade, espaços de liderança e protagonismo.